Olá a todos, estamos aqui no Campo de Golfo da Batalha, no Tito Saída dos Profissionais, onde vamos dar início ao nosso rol de entrevistas com golfistas, com colaboradores, com aficionados, enfim, vamos ter muitas surpresas no decorrer dos nossos programas. Pelo que gostaria de iniciar aqui com a minha convidada de hoje, é a Marianne Melo. Olá Marianne. Olá, bom dia. Olá, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Vou fazer uma breve introdução à Marianne. A Marianne é uma artista maravilhosa, que faz criações lindas com o nosso basalto e com outros elementos de cada ilha. Os elementos de cada ilha dos Açores inspiram imenso no seu trabalho. Como é que se chama o teu site? O meu site, minha loja online, chama Middle Earths. Middle Earths. Vale a pena espreitar. MiddleEarths.com Bom, nós vamos falar aqui. A Marianne é uma golfista já há muitos anos. A Marianne é americana, mas está cá desde que tinha 18 anos, portanto ela já é mais açoriana do que americana. E por isso eu vou começar aqui a fazer uma pequena entrevista. Marianne, qual é a tua profissão? Minha profissão é artesã. Quando é que começaste a jogar golf? Comecei a jogar golf já há quase 30 anos. 25 anos. Ah, então jogas golf desde que nasceste. Qual foi o melhor resultado de sempre? Oh, o melhor resultado de sempre deve ter sido 85, pancadas. E aonde? Nas firmas. Muito bem. E o pior de sempre? Isso não se pergunte. Oh, Marianne, o teu saco não vai para o campo sem? Sem uma garrafa d'água. É essencial. Qual é a melhor companhia para jogar golf? Há muitas. Já ouço estar presente quando esteja. Minha filha. Ah, filha que está longe. Está longe, está longe, mas também joga. Eu acho que também joga e joga muito bem. Um campo inesquecível? As firmas. Os teus tacos? Meus tacos, uma miscelânea, que eu vou herdar, herdando do meu filho, minha filha. Eu tenho um taco especial que comprei só para mim, que é o meu preferido. Maravilha. Andar a pé ou guiar o buggy? Ah, sem papai. O exercício e o paz e o sossego de andar. Qual é o teu sonho de consumo? Meu sonho? De consumo. Uma coisa que gostasses muito de comprar. Um saco novo. Um saco novo. Ah, então, atenção a Maria da Marianne, que ela gostava muito de ter um saco novo. Uma personalidade, Marianne? Que eu gosto muito. A personalidade que eu gosto muito. Eu gosto de Graham McDowell. Um jogador de golfe, muito bem disposto. Muito bem. Qual é o teu livro de cabeceira? É o teu livro, of course, de Tolkien, Middler's. O filme da tua vida? O meu filme é The Legend of Bagravants, The Lenda de Bagravants. Ah. O mito? O mito. O mito. É você, é um bocadinho. A lenda das sete cidades, pronto. Realmente, é um mito bonito. Presente que gostas de dar? Eu gosto de dar uma coisa feita por mim. É verdade. Eu tenho uma linda. Tive a sorte de ter este presente lindo, um Santo António maravilhoso, que me dá imensa sorte. Presente que gostas de receber? Um presente que seja pequeno, mas dado com intenção. É o melhor. É o melhor. Qual é a tua bebida preferida? Acho que é uma caipirinha. E a comida? Comida? Eu acho que a minha comida é uma comida americana. Chicken and biscuits. Oh. Restaurante? Oh. Oh, há várias. Então, aqui nos Açores. Olha. Eu gosto muito de Tasca. Mané cigano. Ah. Também é bom. Qual é a tua mania? Tens alguma mania? De queixar muito, talvez. E a fobia? E tens alguma fobia? Fobia. Eu penso que não. Não? Que bom. Que bom. Eu tenho de baratas e ratos. Maior defeito? Não sei se a gente pode dizer isso na televisão. Eu acho que é isso. Eu queixo muito. Quem é que tu levarias para uma ilha deserta? Tinha que ser a melhor metade do meu marido. Ah. E quem é que tu deixarias lá para sempre? Também ele. Marianne, muito obrigada. Obrigada. Por este bocadinho e boas tacadas. E agora, se faz favor, treinar muito. Sim, sim, sim. E convido todos para experimentar este jogo que é uma maravilha. Só dar aquela tacada é que saiba o vício que pode tornar-se. Mais uma vez, muito obrigada a Marianne Melo por ter vindo, ter comigo aqui, autido um dos profissionais e aceitado este desafio, desta entrevista. Espero que os espectadores tenham apreciado. E até para a semana. Uma boa semana para todos. Tchau. 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 Obrigado.